É filha do Cavalão, Rio Pravo, com uma lembrança, há 10 anos tem a justiceira de rodeio. O Felipe Mariano, apenas 4 anos, um dos mais jovens do putiano do Brasil. O Portão Eco Power, era vice-campeão e americana, vice do barra do turmo. Campeão comigo lá na live em São Miguel da Uruguai, ganhou um carro esse ano lá no Goiás. O Felipe Mariano dos Santos, justiceira, tropa WR, alô, Vani. Meu amor faz hoje o mês que por você fui desprezado, gostaria de saber como é que tem passado. Enquanto aqui sozinho vivo como você sabe, sou usando o dia em novo. É a tropa WR do Brasil, é do Santos, o Valtinho e do Roberto Demiás e de novo Horizonte, justiceira. Vai pra cima, Felipe Mariano! Cuidando o porrada, quebrando tudo, te rebaixando, ele quer morrer. Aguenta, coração, que esse é o barretão! Cuidando o porrada, quebrando tudo... Abriu o portão, vai embora Felipe Mariano, já vem talento do putiano, muda leve, traz lá. Cadenceado, alinhado, no tique, no taque, na disputa final. Não, pode, 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 pega ele lá! Felipe Mariano! Felipe Mariano dos Santos! Outra ju...